Dona Mari, verdade. Pois é, o cofre que já tem 200 reais, Israel Espíndola, 200 reais, hoje você ia fazer o que? Conta pra mim, hoje, agora. Eu ia fugir desse mundo. Nossa, mas com 200 reais, qual que é o mundo? Não, conta pra gente, né? Eu ia fugir desse mundo. Vamos lá, Dona Mari? Vamos. Três pessoas do Facebook. Do Facebook, já estou indo aqui para a nossa... Lembrando a dica número 3. Começa com o número 3, com o dígito 3. Vou me posicionar. Olha aí, Sueli Fernandes já está aqui participando com a gente. Olha, muita gente, hein? A Márcia parou, parou, meu diretor. Vamos aqui na Sueli Fernandes. Sueli Fernandes, valendo 200 reais. 39,14, Israel. Valendo 200 reais. Sua mão está gelada? Minha filha, aqui o pai é hot. Aqui o diretor... Sueli Fernandes, atenção. 39,14. Ó, a gente tem musiquinha. 3, 9,14, valendo. 3. Ai. 9. Foi. 1. Jesus. 4. Foi agora. Agora vai. Errou. Nossa, é melhor o errou, o original. Sueli. Aê. Daqui um dia eu vou tomar um strike aí por causa desse áudio, aí quero ver vocês falarem. Eita. Sueli, não foi dessa vez, mas continua tentando. Continua. Ó, e continua lá pelo nosso WhatsApp, viu? Ó, Dianta, põe eu cantando inglês aí, moça. O que é inglês de verdade? Não, você cantando inglês, não. Não. Tá aí, cantando? Não tem? Não. O áudio? Não. Então vai. Melhor não. Vamos aqui no Cultura FM ainda. Regina Ferreira. Ah, a gente vai pro JP News? Vamos pro JP News então. Ó, tem a Sara aqui. A Zayli Souza tá comentando aqui também. Ó, a Sara. Edilene Veríssimo. Edilene Veríssimo aqui, ó. 30,25. Vai lá, Israel. Valendo. Edilene Veríssimo Silva. Ela comentou. 3. 0. 0. 2. 2. 5. 5. 5. Agora. Foi. Não. Gente, é 200 reais. Bora palpitar aí. O diretor colocasse lá, o menino lá. Não consegue, né? Não consegue, diretor. Um programa sério, ele não consegue. Mais um, mais um. Mais um? Bora, diretor. Mexe aí. Vamos saber quem mais ainda no JP News. O que ele tá dizendo? Você que falou? Não sei. Só Deus sabe ele tá falando. Sara Cristina, 3146. Sara Cristina, hein? Sara. Olha o dedinho do pai. Sara Cristina de Souza. 1, 4, 6, foi. Errou! Gente. Eu tentei. Como todas as vezes, eu falo pra vocês. Anotem todas as senhas que estão saindo aqui. Por quê? As chances aumentam. Entendeu?